Quem é mais idiota do que eu? Sou retardado, lejo pra pôr de sem cabeça Sou filmado com a demente do planeta Eu sou a hosta intelectual E eles são a mais de baixo Com pressão de cabeça de merda E andam com duas pernas Tem dez e meses no mundo E eu sou o dono dele Escorro que elas falam eles De tamanho a estupidez Doce de abóbora com carne seca Sou eu, sou retardado Sou eu, sou retardado É mais idiota do que eu? Sou retardado, lejo pra pôr de sem cabeça Surto no bar, do outro, da mente do planeta Eu sou a hosta intelectual Com pressão de cabeça de merda E andam com duas pernas Tem dez imbeciles do mundo E eu sou tudo zero Escorro que elas parem Tem tamanho stupidão Doce de abóbora com carne seca For where? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá.